Fala pessoal, pra vocês que não me conhecem, eu sou o Marcos Vini, apresentador e torcedor do Botafogo Vem apresentando o canal do EB, lembrando que aqui no programa temos vídeos todos os dias para ti Manter informado de tudo que acontece no Botafogo e futebol e regatas Bom, nessa semana aí temos algumas notícias boas aí pra passar pros torcedores O lateral direito, o Rafael, está recuperado, tá liberado aí pra retornar aos gramado, ufa O número de jogadores também entrega ao departamento médico do Botafogo, aos poucos, vão diminuindo E o lateral direito, o Rafael, se recuperou de uma lesão grave, que todos sabem aí no começo do ano No tendão, calcânio, do pé esquerdo O Camisa 7 estava com condições físicas agora pra atuar contra o Corinthians Mas foi ali, com precaução, pouparam ele, mas pelo tempo de inatividade que ele teve, pela gravidade da lesão O Botafogo vai ter calma com o retorno do Rafael e não acelera o processo Senão pode resultar em nova lesão para o lateral direito e coisas que a gente não quer O lateral direito treinou normalmente no fim da última semana E pode aparecer na lista de relacionados para o duelo contra o Ceará, no próximo sábado Jogo válido ali, ó, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Boa notícia, boa notícia aí, enquanto isso, vai esvaziando Juntamente aí, Vitor Cuesta também, o zagueirão segue treinando normalmente Uma boa notícia também, com uma proteção na face Outro que fez exame de imagem também foi Marçal O jogador tinha saído ali, ó, precocemente contra o Corinthians Mas não apontou nenhuma lesão grave, graças a Deus Mas provavelmente ficará de fora aí contra o Ceará Por precaução também Aquele DM tem ali, ó, que saiu uma pururuca ali Jogar uma tonelada de sal grosso ali Que eu vou te contar Jogadores aí, ó, agora com gastrointestinal também Eu nunca vi tantos problemas como eu vi nesse 2022 no Botafogo Então nada melhor que uma boa notícia dessa aí, ó, do retorno do Rafael Diego Gonçalves também é outro, que também está em serviço aí, ó Em área de transição Conforme eu vou tendo informações, vou passando pra vocês aqui, meus amigos Valeu? Te deixar informado tudo que passa sobre o Botafogo Mudando um pouco aí agora de assunto Vamos falar agora de Rafinha Fora dos planos do PSG, Rafinha Alcântara foi oferecido ao Botafogo Sem espaço no PSG Com quem tem contrato até junho de 2023 Rafinha Alcântara aí, ó Foi oferecido pra alguns clubes aí no Brasil E um deles foi o Botafogo O meio atacante aí não está no plano Mas do treinador recém-chegado lá do País Saint-Germain Para a temporada 2022 e 2023 Na semana passada, por exemplo, o jogador foi Foi até comentado lá nos bastidores do Botafogo Mas não houve avanço nas conversas Especialmente ali por questão táticas e também financeira O clube francês pediu cerca de 5 milhões de euros Algo em torno de 26 milhões e meio de reais aí Para uma transferência do Rafinha definitivo É até bom jogador Mas hoje com 29 anos não conseguiu se firmar em lugar nenhum Desde que já defendeu aí alguns clubes como o Celta A Inter de Milão e a Real Sociedad E o Botafogo aí precisa nesse momento É cara que pegue a bola, coloque aí debaixo do braço E decida Fala jogadores decisivos agora Jogadores medianos no time já tem vários E mesmo que o Botafogo quisesse O Rafinha seria um pouco inviável Desde que o Texo já deixou claro em algumas declarações aí Que já gastou a mais do que ele previa Então essa mensagem é praticamente Que fechou a possibilidade De algumas contratações caras Nesse momento aí, como essa daí do Rafinha Valeu? Agora pessoal, vamos para a próxima notícia Mas peça aí que se inscreva no canal Chegamos aí, ó Marcas dos 850 inscritos Graças à sua ajuda Então deixa aí o seu like A meta agora é chegar aos mil inscritos Até o final desse mês Mas só com a sua ajuda mesmo Você que chegou aí no canal pela primeira vez Sejam bem-vindos Você que já é inscrito, ó Só fortalece Então deixa o meu brigadão aqui, ó E conta com a sua colaboração Agora vamos falar do proprietário do Botafogo John Texo Que diz ter gastado o dobro Teve um lance Teve uma conversa polêmica aí, ó Em entrevista ao jornal francês O L'Equipe Ele falou principalmente sobre a compra de ações do Lyon O empresário americano também contou Como são os seus investimentos Deu detalhes ali Na reportagem com os outros clubes E no caso do Brasil O Texo afirmou que se empolgou no processo Até mesmo contratou jogadores Que não necessitavam É, rapaz John Texo disse também ter gastado o dobro E o que pretendia aí no Botafogo Em entrevista ao jornal L'Equipe O empresário afirmou o quê? Contratou jogadores que não necessitavam É... vamos... Vou falar a fala aqui do John Texo Falou aí no Botafogo Que já gastou duas vezes Vou falar a fala do Texo aqui, ó Quando você começa uma decisão Para um time Se você vê 10 ou 20 milhões Para você ir mais alto Você se apaixona pelo processo E gasta mais Do que planejado Isso aí viralizou no Brasil Estou gastando muito mais Elevei jogadores Que eu não necessitava Essa aí foi a fala do Texo E depois nas redes sociais Aí parte da torcida interpretou aí As falas do Texo Como uma crítica a alguns jogadores Contratados O assunto viralizou Até o empresário Foi a público É... Defender os atletas Ele garantiu o apoio A todos os reforços Que levou ao clube Aí depois teve uma confusão É... Um negócio aí de... De tradução aí Que foi quando ele Texo diz que gastou o dobro Solicitado pelo Botafogo Reconhece Reconhece que contratou os jogadores Que não deveria Texo também falou a verdade ali E que apoia Que apoia cada jogadores Aí ó... Nessa... Essa remada aí do Botafogo Na verdade isso aí é um alerta Para esses jogadores aí ó... Que o americano contratou Onde pagou milhões Que até agora Um turno inteiro de campeonato aí ó... Mais de 20, 19 jogos E ainda não demonstraram nada A empolgação do americano Era no início Em que o clube estava no G4 Mesmo o time jogando mal Mas estava ali eu vencendo as partidas Como na maioria das vezes As vitórias escondem muitas coisas O Newton Santos também só vivia cheio Só se torcedou ali eu batendo recorde Atrás de recorde Estava mil maravilhas Mesmo o time jogando mal Então não é querendo não Falar não Isso acaba escondendo muitos defeitos E aí depois veio Veio essa avalanche aí de problemas De uma vez só Botafogo aí com contusões Atrás de contusões O time aí que já vinha ganhando Mas rateando Paramos de vencer As receitas despencaram aí ó Só se torcedor Deu uma parada O time está agora Três pontos Da zona Do rebaixamento Qualquer um ir reclamar Até eu ir reclamar Botando meu dinheiro também Mesmo aí ó Basta que essa polêmica Que se falou Ou não falou Desperde Desperde os jogadores E eles comecem a jogar bola Porque o time aí Com menos qualidade técnica No campeonato aí Com folha salarial Bem abaixo Do que a nossa Jogando mais bola Do que nós Pode ter um exemplo aí Do Red Bull Bragantino Mas vamos falar Vamos falar Os caras estão mais acostumados Estão jogando mais tempo junto Marcos Vini e tal Essas coisas Não é desculpa O time sempre Estão em mudança Sempre está vendendo jogador Red Bull também Vendeu vários jogadores É isso aí E não vou citar nomes aqui Do que o Texto Praticamente mandou um alerta Que a torcida não é boba Sabe muito bem Quais jogadores Que tem que despertar E começar a jogar bola Porque temos agora 18 jogos São 18 batalhas Para buscar 7 vitórias Em 21 pontos Mas depois dessa pontuação O que vier é lucro Se o time estivesse jogando Sem essa instabilidade Principalmente em casa Poderíamos o que? Estar galgando Coisas maiores No campeonato Mas não Nós estamos jogando mal Estamos vencendo Partidas Jogando ainda Razo obviamente ali Então a nossa batalha é essa É jogo por jogo Porque do jeito que está Vai ser dramático Até o final do campeonato brasileiro Se o time não se acertar Se o time ali Não dá aquela estabilidade Que a torcida espera Em um turno todo De brasileiro Sabemos também Que teve vários imprevistos A coisa pode ficar dramática Para o final do campeonato brasileiro E coisas que a gente não quer A gente quer fazer Um campeonato tranquilo Um campeonato seguro Sei que a gente não vamos brigar Por libertadores Não vamos brigar por título Já estamos muito conscientes nisso Torcedor consciente Sabe muito bem disso Que o time vai brigar ali No meio da tabela No meio da tabela ali Então pra isso Nós temos que estar aqui Se consolidando ali No meio da tabela Entre sétima Oitava ali Marcando só nossos pontinhos Nossas vitórias em casa Pra que quando eu falei Bater os 45 pontos Aí sim Aí a gente tentar brigar Por alguma coisa Por enquanto Estamos décimo segundo Estamos na última vaga ali Da sul-americana Praticamente é o que estava No planejamento mesmo Aí não ia estar passando disso Então é isso aí Vamos aguardar agora Jogo contra o sábado Agora contra o Ceará É um jogo em casa Temos dois jogos em casa Ceará, Atlético e ONS É vencer Fazer o servicinho de casa E contra o Juventude lá Tentar buscar Tentar buscar uma pontuaçãozinha Lá na Caixinha do Sul E é isso aí Fazer nossos pontos Valeu? Então o canal EB Vai terminando por aqui Lembrando que quinta-feira Tem vídeo Valeu? E tamo junto